Eu me lembro do que ele me fez comigo E eu nunca irei perdoar aquele, eu sei, de Kuglis Aquele coelho literalmente me matou quando eu só estava promovendo meu canal no canal dele anos atrás Falais rapaziada, só vim aqui no canal de Tipe Popper pra promover meu canal Por favor se inscreva no meu canal e me ajude a conseguir um milhão de inscritos O que você está fazendo no meu canal? Não vou permitir que ninguém me digue aqui Me obrigue A merda Eu não vou deixar essa passar e agora eu irei me vingar e derrubar o canal de Tipe Popper e arruinar todo o seu trabalho Ah, eu já localizei aonde ele está e parece que ele veio jantar na casa de Brienne Por hora de executar o meu plano Eu já localizei aonde ele está e parece que ele veio jantar na casa de Brienne